Ataque ou defenda em 40 segundos Ataque Ô gente, Bolsonaro tá ficando sem amigos O dia do amigo, na casa do Bolsonaro vai ser aquele Ninguém vai aparecer É, eram amigos do poder, né? Aí o cara perde a eleição Fique inelegível, só fala groselha Ficar perto do Bolsonaro deve ser difícil Ele tem cara que tem bafo O cara se ficar perto dele E ficou sem amigo Ficou sozinho Fazer o que, né? É, só lamento E daí? Um socorreiro?